Essa é mais uma dedicada ao herói do volante Que em meio aos perigos constantes é feliz Fazendo o que sempre quis Vivendo o sonho de criança sem perder a esperança A cada cidade uma nova lembrança Na madrugada sozinho, percorrendo o caminho Essa é dedicada ao herói estradeiro Por nome, chofé caminhoneiro Esse chofé moral, que nesse Natal vai rodar mais um pouco Pra na sua mesa, não faltar sobremesa A vida é assim A cada parcela paga do caminhão Uma nova emoção Parado ali no cliente Esperando pra descarregar Depois de ter viajado Várias horas sem descansar Então o herói do volante Cortando o Brasil de ponta a ponta E quando faz mais uma viagem Diz assim Anota aí Mais uma na conta Caminhoneiro é assim Trabalha